Bem, turminha, como é que vocês estão? Beleza? Boa noite! Devido ao, entre aspas, por enquanto, sucesso que deu a manutenção da espingarda, aquela GEP28, eu vou fazer um vídeo hoje também dando manutenção nesse 38 aqui. É um 38 da Ross. Trouxeram pra gente dar manutenção nele, porque com o passar do tempo, a oleosidade pólvora dos disparos, ele causa corrosão. Então, é sempre bom, a cada dois meses, um mês, dar uma manutenção, uma limpeza e uma lubrificação nele. Meu pai todo mundo conhece, é militar, tem porte de arma, eu sou maior, tem 25 anos, então, sem problema nenhum. Devidas cautelas que se devem ser tomadas com qualquer tipo de armamento, nunca coloque o dedo no gatilho, sempre aponte pro chão, mesmo sem ter munição dentro, evita sempre ficar apontando pros outros, porque, pra não criar nenhum hábito, tá? Isso aqui não é um brinquedo. E o primeiro passo é identificar se ela tá municiada, se tem munição, se tem bala nela, né? Vamos tentar falar de uma forma pra todo mundo entender. Então, o primeiro passo, sempre apontando pro chão, nunca dedo no gatilho, nós vamos retirar a munição dela. Ela tá precisando de uma lubrificação mesmo, ela tá dura. Então, ó, aqui, tá, é onde que vai, é, é o mecanismo que vai abrir o tambor. Então, nós vamos empurrar ele pra frente e vamos puxar o tambor. Puxou o tambor, tem um, aqui embaixo, um pino, ó, que, ó, a gente apertar, ó, a munição vem toda pra fora. Então, retirada todas as munições, colocamos ela aqui no lugar seguro, tá? Tá descarregada, não tem nada dentro dela, aqui dentro também, né? Então, ó, sempre apontando pro chão, não tem nada dentro, a gente pode, se quiser, conferir. Não tem perigo nenhum, isso aqui agora é só uma barra de ferro que vai machucar se você jogar em alguém. Então, agora eu vou com a câmera aqui mais próxima e nós vamos dar andamento na manutenção, certo? A munição, ela fora do armamento, ela também tem perigo. Ó, aqui, nessa circunferência do meio, é onde é acionada a espuleta dela, se você pegar um prego, pô, que bater no prego, ela pode disparar. Então, até a munição, você coloca ela ali no lugar seguro, longe de caloria, longe de algum possível choque elétrico. Já vi, por exemplo, alguém coloca isso aqui em cima do painel do carro, cai lá pra dentro, a gente não sabe se pode acontecer, mas todo cuidado é pouco. Nunca confia nos outros. Ah, eu acabei de tirar a munição dela, ela não tem nada. Você pega novamente, olha, não, realmente não tem nada. Nunca confia na palavra dos outros. Saiu, deu uma volta, regressou, tem que fazer a checagem novamente. Sempre tem um paninho específico, esse paninho aqui é do meu pai, na época que ele limpava armamento com mais frequência. Então, hoje a gente tem uns paninhos específicos, por quê? Olha só esse armamento, que lindo. Ele é todo espelhado, todo cromado. Então, você imagina ficar desmontando, colocando isso aqui em cima da madeira, que tem poeira, que tem algum grãozinho. Então, arranha tudo. Aconselhava sempre você pegar um tecido. Aqui, turma, eu coloquei esse pedaço de fitzonante aqui nela aqui, só pra questão de segurança, pra poder tampar a numeração dela. Isso aqui é igual a um veículo, tá? Não tem problema nenhum que o pessoal veja a placa do seu veículo. Mas se o pessoal já tiver acesso ao número do chassi, então pode comprometer a segurança do veículo. A arma é a mesma coisa. O número, ele não pode nem sonhar em arranhar ele, em fazer qualquer coisa que vai adulterar. É crime. Então, pra também não mostrar aqui, eu só peguei um pedaço de fitzonante e coloquei aqui, pra não comprometer a segurança da arma e também do proprietário da arma. Primeiro passo. Sempre tem umas ferramentinhas, umas chavinhas de fenda. Essa própria chavinha aqui, ela é da Taurus. Que ela é mais fina, ela é mais delicada. Se eu pegar, por exemplo, essa chave de fenda aqui, que eu uso pra mexer com o carro, e colocar aqui, que eu vou ter estragando aqui em volta da coronha dela aqui, dessa borracha que eu vou ter estragando. Então, vocês sempre procuram as ferramentinhas mais delicadas pra poder mexer. Colocou aqui, faz uma força pra baixo, só pra quebrar o torque dela, e pronto, soltou. Agora, pode vir macio. Essas dicas é pra poder evitar dar chave, às vezes você vai fazer força, a chave escapa e começa a roçar, começa a estragar o parafuso. Então, soltou, pode pegar aqui por baixo dele aqui, só pra poder levantar ele. Pronto. Outra coisa, tá? Nunca vai colocando os parafusos em cima da mesa, em todo lugar não. Eu tenho uma tampinha aqui, ó, essas tampinhas de tinta, ó. A gente vai colocando, guardando aqui, pra não perder, porque realmente perde. Você coloca aqui em cima do pano, mexe no pano, cai parafuso, sumiu o parafuso. Com o tempo, ele pode colar. Então, vocês vão pegar um plástico, tá? Nunca um metal, pode pegar um alicate e bate com a parte plástica, a parte emborrachada do alicate. Vocês vão dando um toquinho nele, assim, ó. Porque aí a madeira vai descolando, a madeira vai abrindo. Esse aqui é borracho. Ótimo. Então, nós desmontamos, simplesmente, a parte da colônia dela ali, onde a gente segura. O próximo passo, é que é uma inspeção visual dessa mola, que esse mecanismo está bem limpinho. Aparentemente, nem precisa de ter uma ação nela aqui, desmontar ela, tirar. Mas nós vamos acabar de desmontar, essa aqui é a placa dele. Sim. Pra soltar o tambor, basta tirar esse parafuso e o tambor já sai. Esse parafuso aqui já estava meio bambu, já. Não é, porque não precisa de dar um aperto muito forte, não. Estava bambu também. Esse aqui, ele é Rossi. Quando o 38, ele é da Taurus, ele costuma ter um parafuso aqui também, ó. Aqui nesse ponto aqui, ó. Perto do cão. É. Eu acho que é esse parafuso que segura o cão no lugar, o Taurus. É a única diferença do Rossi. Depois o resto é igual caminhão de japonês, é tudo igual. Aqui como eu tirei o... Esse parafuso aqui. É, tira o tambor que já fica mais fácil. Deixa pra frente, é isso. É, tem que mostrar, né? Às vezes a gente também chega... Então, ó. É... Esse parafuso e esse parafuso aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Não segura o tambor. Esse único aqui que segura o tambor. Soltou ele. Abriu o tambor. Aí pega nessa parte da frente aqui, ó. E puxa, ó. Que ele vai sair. Quer ver, ó. É o retém do tambor. É, ó. Olha lá. Saiu. Olha lá, ó. Quando aquele parafusinho tá lá naquele lugar, ele faz isso aqui, ó. Ele pega bem nessa chavetinha aqui, nessa janelinha aqui, ó. Ó. Tá vendo que esse eixo, ele tem um corte. Ó. Lá dentro, lá. E ele tem um... Ele tem um lugar que casa certinho. O parafuso trava ele pra ele não movimentar. A gente pode, por enquanto, pôr o revólver de canto. Vamos fazer a limpeza do tambor. O tambor, ele não tem mola. Ele não tem nada assim que te dê problema ou alguma dificuldade pra montar. Porque sempre que a gente vai montar alguma coisa, a gente vê mola, né? A gente fica um pouco assustado. Ele simplesmente tem um eixo, ó. Que é onde ele vai fazer o movimento dele pra poder girar. Mais nada. Então, nós vamos pegar... Tem um tipo de solvente aqui, ó. Solvente para resíduos de polva. Isso aqui, por exemplo, vocês acham em qualquer lugar que vende munição, loja de caça e pesca. Se vocês não tiverem isso aqui, vocês podem estar comprando o WD-40. Eu não estou fazendo o merchandising dele, mas ele tem propriedades diferentes dos outros desengripantes. Que tem uns desengripantes que ele tem a ação de meio que corroer. Então, vocês podem estar usando o WD-40 pra poder limpar e pra poder lubrificar. Eu recomendo aquele óleo Singer. Aquele de máquina de costura. Só que o vidrinho, eu comi ele. Aí eu tive que pôr nesse de desodorante. Mas aqui, ó. É o óleo Singer aqui que eu até escrevi nele aqui. Tem esse outro aqui também, ó. Que vende, né? Caso vocês quiserem comprar o solvente, correto, né? Tem o óleo também de lubrificação que vende em casa de armamento. Não tendo solvente, pode usar querosene também. Porque ele não é abrasivo e não vai fazer corrosão nenhuma na peça. Ó, aqui... Deixa eu ver se na câmera vai dar pra ver. Mas lá dentro do tambor, ele tem umas sujeiras. Ó, também tem uma sujeirinha. Nós vamos pegar esse solvente. Aqui tem essas escovinhas aqui, ó. Que a gente coloca lá dentro. Aí passa pra um lado e passa pro outro. Então, põe um pouco de solvente aqui na escovinha. E vai buraquinho por buraquinho. Pronto. Deixa o produto agir um pouco. É sempre importante também, turminha. Mas é muito bom pra poder limpar armamento. Até peça de carro também. Se pega umas escovas de dente velha, não joga fora não. As escovinhas são ótimas pra poder tá fazendo limpeza. Então, agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Nós vamos limpar esse eixo aqui do tambor. Aí dá uma... Uma escovadinha. Deixa o produto agir um pouco. Pronto. É... Aqui, né? Também. E o produto é bem pouquinho, tá? Não precisa de ser muito. Não precisa gerar, não. Agora, ó. Um outro negocinho bacaninho. É... Você faz um cordel aqui, ó. Isso aqui é a cordinha de varal. Marra um paninho. Ó. Marra um paninho. Pra poder limpar o solvente. Né, ó. Olha lá. Então, ó. Fez isso, limpou um buraquinho. Fez isso, limpou outro buraquinho. E assim, em todos os... Dos... Dos buraquinhos aqui dos tambores. Então... Ele limpa e seca. Isso. Continue aí pra nós. Parei nesse aqui, é o número 3. Tá. 5. Peraí. Que enquanto o senhor termine esse aí, eu já vou abrir ele aqui. Aqui atrás dele... Pra tirar a placa, a gente pega uma chave um pouquinho mais grossa, coloca lá dentro e vai empurrar pra cima. Ó. A placa tá vindo. Pronto. Ó. A placa veio. E essa... Essa chavetinha aqui, ó. Ela é de segurança. É uma travinha de segurança que a arma tem. Ela funciona aqui, né? Isso. É o contrário. Isso. Isso. Ela encaixa aí. Ela funciona aqui assim, ó. Isso, exatamente. Mas na hora que for montar, aí a gente vai mostrar bem detalhado como que é. Beleza? Então agora nós vamos tirar... O retenho. Essa pecinha aqui, ó. Que é o que eu abro o tambor. Chama retenho. Então, um paráfuso em fenda, mesmo estilo. Forçou pra baixo, quebrou o torque, tirou. Ó, o paráfuso aqui dentro. Ó, aqui. Olhando ele visualmente. Ele não tem sujeira. Aqui dentro, aqui do mecanismo, não. Dessa mola. Isso aqui são peças de primeiríssima qualidade. São peças forjadas, né? Não são peças que desgastam com facilidade. Então, aqui a gente faz uma inspeçãozinha visual. E faz uma limpeza com escova de dente aqui, ó. Superficial, né? Depois lubrifica pra poder montar. Eu não gosto muito de ficar desmontando as coisas sem necessidade. Por mais que seja uma limpeza preventiva. Por quê? O revólver funciona perfeitamente. Essa mola é uma mola que tem uma pressão alta. Por exemplo, a gente pode tirar ela e a mola escapar e perder a mola, tá? Então, como é que tira essa mola aqui? Pega um alicate de bico. Segura aqui nesse eixo aqui, ó. Tem o eixo aqui. E traz ele, pressiona na mola pra baixo. E tira. Ele vai sair, tá? Ele tem um capacete aqui. Ele é cônico. Aqui ele não sai. Mas aqui dentro dele, por ser mais fechado, ele não sofre a contaminação com pólvora, igual ocorre aqui no tambor, no cano. Então, aqui eu não vejo tanta vantagem, tanta necessidade de desmontar todo esse mecanismo. Mas se caso alguém precisar, tiver a necessidade de desmontar aqui e quiser ajuda, alguma coisa assim, deixa nos comentários aí que eu posso estar fazendo, posso estar regravando e desmontando aqui, interno aqui. Beleza? Que esse aqui chama, esse aqui é uma limpeza de primeiro escalão. Então, toda vez que você vai para um stand de tiro, toda vez que você usa o armamento, você faz essa limpeza mais básica, né? Porque se toda vez você for desmontar ela por completo, para poder fazer a limpeza dela, essa mola, ela pode ficando cansada, algum outro mecanismo aqui dentro que pode sofrer um... Vai perder a calibragem. É, não tem tanta necessidade de estar desmontando por completo. Desmontando por completo, quando, por exemplo, você usou ela em um dia de chuva, que molhou ela por dentro, você deixou ela cair, então aí você faz uma limpeza de segundo escalão. Aqui é só mais para uso. Veio o stand, usou, desmonta, dá uma limpeza e lubrificação nela e monta novamente, certo? Então, aqui eu vou, eu já passei o solvente aqui, né? Escovinha de dente, vem limpando o básico mesmo, tá? E mesma coisa que a gente fez com o tambor, usando essas escovinhas, nós vamos limpar o cano dela aqui também, ó. É, que são as duas peças que requerem maior atenção do usuário, do proprietário. É o cano, isso, o tambor e o cano. Ó, que é o nosso objetivo aqui, ensinar o usuário a fazer uma manutenção de primeiro escalão, que é uma manutenção mais simples, não precisa ir além disso. Aqui no cano dela também, ela tá bem feia, ela tá meio amarelada, tem umas, não sei se vai dar para ver, mas tem tipo uma cola, uma gosma nela. Esse solvente aqui ele também tira, tá? Ó. Ele vai amolecendo a sujeira. Jamais, turma, jamais, tá? Ela é cromada, linda, maravilhosa. Jamais vocês vão pegar um bombril, uma esponja, nunca que você... É só escovinha e essas coisinhas aqui mesmo. Se vocês, né, quiserem realizar um polimento da peça, é outra história, é outra esquina. Vocês vão ter a pastinha de polir, né? Vocês vão ter um paninho melhor, um paninho específico, vocês vão fazer o polimento da arma. E até depois que faz o polimento, vocês têm que fazer a limpeza dela, porque aquele pó, né, que solta um pozinho quando faz o polimento, tem que tirar ele. Então aqui eu vou acabar de escovar ela e vou voltar montando aqui para vocês, beleza? Então, ó, fiz a limpeza do cano, tá? Agora é a secagem ali do produto. Então você passa aqui, ó, o paninho em um sentido, tá? E depois você passa ele no sentido contrário, para poder tirar qualquer vestigiozinho aí de polvo. Então tá limpinho, passamos o paninho nele aqui todo, tá? Ó, turminha, vocês não reparam o barulho d'água não. Começou a dar um chuvisqueirinho bem pouquinho, mas às vezes na filmagem nem vai aparecer. Aí tá correndo uma aguinha na calha, mas não repara não. Então, nós já fizemos a limpeza, tá? Então agora a gente troca de escova, porque eu limpei o produto, né, o solvente, usando a outra escova. Essa aqui, ó, a verdinha, né, ó. Então para vocês não misturarem, usa agora a escova diferente. Senão vocês vão escorrer o óleo, vão passar óleo nela com o solvente. Então, mesma coisa, ó, o óleo em síndio. Só uma curiosidade, pessoal. Outro dia também apareceu um cidadão aqui, para limpar uma espingarda, fazer manutenção de uma espingarda, e ele tinha usado óleo de comida, acreditem. Tinha usado óleo de soja. Aí, ou seja, funcionou bem uns 15 dias, duas semanas. Depois disso, o óleo de soja tem uma resina, ele tem... Ele começou a ficar, virou uma cola, prendeu todo o armamento, travou tudo, deu o maior trabalho. Então não se usa óleo de soja para lubrificar mecanismo nenhum. É o óleo apropriado. Eu vou dar um zoom aqui, turma, para ver se fica um vídeo assim, bem detalhado mesmo. Agora a gente coloca o superfusinho aqui. Esse é o menor de todos que vem cá. Tempinho bom para chuva, hein? Casou certinho, né? Manutenção, porque o tempo chuvoso é necessário fazer uma manutenção no armamento. Parafuso, turma. Não é igual apertar a roda de carro, não, tá? Encostou ele, ó, encostou, deixa eu dar só uma conferida. Não precisa de descer o braço, não. Então agora aqui, ó, essa trava aqui, ó, essa linguinha, essa chave, né? Igual a chave de casa, ó, tá? É um dispositivo de segurança do armamento. É. Ele trabalha aqui dentro aqui, na hora que desmontou, eu mostrei para vocês, né, ó. Ele trabalha aqui dentro aqui, ó, ó, para lá e para cá. Ele encaixa com a língua virada para baixo, tá? Ó, virada para baixo, nessa janelinha aqui, nesse pino aqui. Essa chavetinha aqui, ó, esse pino que eu falei que ele trabalha aqui, né? Você tem que deslocar ele, deixa eu mostrar bem de perto. Você tem que deslocar ele para frente e para cima, ó. Olha lá, ó, ó, tá vendo, ó, para frente ali, ó, esse dente aqui para frente e o pino aqui. Agora, a placa encaixa. Isso aqui tem que ficar bem alinhado para não amassar. E na ponta da placa, ela tem um degrauzinho aqui, ó, tá vendo um degrauzinho? Olha só. Porque vocês vão colocar a placa primeiro inclinada e empurrar para frente, ó. Para o degrauzinho encasar lá dentro, ó. E aí A placa encaixou. Ó, na mão mesmo ela dá de querer ir. Só que aí você pega uma chave que tenha plástico e bate nela aqui, ó. Que aí esse degrauzinho dela vai sumir, ó. Encaixou. Mais uma. Prontinho. Encaixadinho. Agora o parafusinho da placa novamente. Lembrando que o parafuso do tambor é o último a ser apertado. Só depois que coloca o tambor com retém que aperta ele. É, na verdade nem é para colocar ele. Esse aqui é o último, porque senão eu não consigo colocar o tambor. Agora o tambor eu lubrifico ele também. Aí a gente aperta o mecanismo dele aqui para baixo. Um pouquinho aqui no eixo. Esse é o saco estojo. Ó. Aqui dentro eu não conheço. Pronto. Lubrifico tanto de fora. Quanto de dentro. Para poder montar o tambor Tem uma particularidade Se você tenta montar o tambor Aqui junto Com a peça que junta Vocês não vão conseguir Porque o tambor esbarra aqui Então vocês jogam Joga o tambor para trás Agora coloca aquele eixo Tem que acertar o buraco também Agora empurra o eixo para trás E o tambor vai vir Só que eu tenho que parafusar Agora parafusar Esse aí não pode apertar muito não Senão ele trava o tambor Só um encosto mesmo Agora é só montar o cabo dela Aqui As placas O excesso de óleo Óbvio Que a gente limpa É comum a arma ficar com óleo É até bom A arma é uma coisa assim Suja Agora a gente Testa ela Armamento Aqui é só um teste Que a gente acabou de desmontar e montar Mas armamento evita De puxar o cão E disparar ele E ele ficar batendo ali Ó Ao longo do tempo Toda vez que fica Dando esses tiros aqui Ó Né Disparo seco Ele Ele amassa Ele pode estragar a pontinha dele aqui Onde bate na espuleta Né O percursor Então evita de ficar Dando esses disparos É seco Né Igual o Lua fala Dando a dica pra vocês Eu vou carregá-la Tá carregada ela Como ó Vocês podem ver Tá Se disparar Óbvio que ela vai atirar Então Você desistiu Essa dica é só pra revolver Tá pistola É diferente Você É Quer cancelar o tiro Tem Uma maneira Que você Sempre Né Aponte Pro chão Tá No caso aqui O chão tá bem próximo Então eu vou apontar Pra parede ali Que a parede é o Que atrás dela Tem outro barraco Que é nosso aqui também E não tem morador É Não tem ninguém Então ó Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão Puxar O cão pra trás E segurar ele firme E vão apertar o gatilho Apertou o gatilho Solta o gatilho Novamente E volta o cão Cuidadosamente Devagar Eu cancelei o tiro Ó lá Ó Cão pra trás Se eu puxar o gatilho Vai disparar Então ó Pôs o dedo no gatilho Segurou o cão Com força Apertou o gatilho E continua segurando o cão Solta o gatilho E volta o cão Lentamente Que não tem perigo nenhum Se caso É A pessoa É Deixa eu só mudar aqui Se caso A pessoa Apavorar Ai meu Deus Nossa Eu engatilhei E vai matar E a pessoa Não tem prática De fazer isso aqui Aponta pra um barranco Pra um lugar Que você sabe Que não tem ninguém Terra macia E efetua o disparo Efetua o disparo Certo? Ó Tirei a munição Dela novamente Só pra poder assim Porque não tem necessidade Nenhuma também Eu pôr munição aqui E ficar mostrando Como que é Então ó Puxou o cão Pra trás Ah não vou tirar mais Se você apertar o gatilho Aqui Iria efetuar o disparo Então ó Puxou o cão Pra trás Segura o cão Com força O cão é essa peça aqui Segura ele com força Porque as vezes Você aperta aqui E ele escorrega do dedo E vai disparar Então segura o cão Com força Aperta o gatilho Solta os dois juntos Depois solta só o gatilho Ó Tá vendo? Mas eu não posso Deixar o cão Voltar rápido Não Por exemplo Ó Eu soltei aqui ó E eu faço assim ó Ele não dispara Ah mas é muito assim Pra efeito de segurança Não é bom ficar confiando É eu sei Eu tô garantindo Que ele não dispara Porque é armamento novo Os armamentos É antigo Que tem folga Já tem folga Desgaste É outra história Exatamente Puxou aqui ó Puxou o cão Apertou o gatilho Soltou o cão Cancelou o disparo Não tem perigo nenhum Então Coisa mais linda né Pra mim é uma das armas mais bonitas que tem Muito bonita Muito bonita Aqui ele tem um pino vermelho aqui né Que é pra poder facilitar a mira A massa de mira Caso se perca né Vocês podem pegar um esmalte de tinta né Às vezes sai aqui e tal Vocês fazem um quadradinho bonitinho Com dureia pó Alguma coisa assim E pega um esmaltezinho vermelho de unha E tinge Só não deixa a Dom Maria saber É Fica bom Certinho hein turma Então Não esquece De dar o like pra gente Inscrever no canal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Se vocês quiserem mais conteúdos desse aí Pro canal aí Mais manutenção De Manutenções de outras armas Pode deixar nos comentários aí Que O canal se chama Mecânica MacGyver MacGyver faz de tudo Beleza Então um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu pessoal Até a próxima Tchau 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 Tchau